Música Meu nome é João Ricardo, sou médico mastologista, trabalho no Hospital Amaral Carvalho, sou coordenador do Programa de Prevenção de Câncer de Mama do Hospital e trabalho no Centro de Mastologia Jaú. Vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a respeito das doenças mamárias nos homens. A gente imagina que o homem não tem mama, que o homem não tem doença na mama, que o homem não tem doença benigna nas mamas, que o homem não tem câncer de mama e essa é uma visão equivocada. Então, óbvio, a gente não vai falar para o homem fazer mamografia de rotina, a gente não vai falar para o homem ficar fazendo seu autoexame todo mês, mas eu acho que é interessante que o homem esteja atento à sua mama, que ocasionamente dê uma palpadinha, se olhe, se observe, porque doenças mamárias também acometem os homens. E vamos falar um pouquinho aqui sobre as mais comuns, as mais frequentes, aquelas que nos trazem muitas vezes o paciente e o homem no consultório. Eu acho que aquela mais comum e que todo mundo possa já ter ouvido, teve um filho ou um parente ou amigo que já teve, é a ginecomastia. A ginecomastia é o desenvolvimento do tecido mamário no homem. Então, o homem tem mama igual a mulher. O que o homem não tem é a glândula mamária desenvolvida que a mulher tem. Se a gente pegar duas criancinhas lá de 5 anos e olhar as maminhas dos dois, nós não vamos saber pela mama quem é homem, quem é a menina e quem é o menino. O que acontece é que na puberdade, o organismo masculino começa a produzir a testosterona, que é o hormônio masculino, e a menina começa a produzir o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios femininos. Então, a glândulazinha mamária que nós, homens e as mulheres, também tem, ela se sente estimulada, essas glândulas se sentem estimuladas pelos hormônios femininos. Por isso que na puberdade a menina começa a desenvolver o momento mamário. E o homem não tem esse hormônio feminino para esse desenvolvimento, ou não tem na quantidade que seria necessário. Então, a mama masculina não evolui. Mas nós, homens, temos a glândulazinha, temos lá o broto mamário conosco. Muito bem. Como o tecido mamário é muito menor no homem do que na mulher, essas doenças são menos comuns no homem do que na mulher. Mas nós temos todas elas. A ginecomastia seria o desenvolvimento desse tecido mamário, que no homem está lá quiescente, está quietinho, está paradinho, e que por algum motivo houve o crescimento dele. Então, é normal, na verdade, pode acontecer num jovem, numa criança, num idoso, por conta de diversos fatores medicamentosos. No idoso é muito comum medicamentos por conta de doenças variadas. Isso pode mudar um pouquinho o metabolismo e fazer com que haja desenvolvimento mamário. No jovem, que a gente recebe muita gente que, na verdade, faz academia, que faz musculação e que usa alguns produtos para, na verdade, ter algum tipo de estímulo. Isso tem repercussão sobre a glândula mamária e, às vezes, na criança, por conta de algum distúrbio hormonal. Então, quando um paciente vem com ginecomastia, eu preciso pesquisar o motivo pelo qual aquela ginecomastia está lá. Não há tratamento da ginecomastia. Eu preciso reconhecer que aquilo é ginecomastia, não é outra doença e tentar entender o que motivou aquele problema a chegar. É uma alteração hormonal? É um medicamento que está se utilizando? É um esteroide que está sendo utilizado numa academia? Enfim, eu preciso encontrar um motivo e orientar essa pessoa a, vamos dizer assim, de repente, tirar ou mudar aquele estímulo para que esse tecido glandular não volte ou não permaneça crescendo. O problema é que ele pode crescer, ele pode trazer transtorno estético. Muitas vezes, os meninos vêm aqui com um moletom fechando, né, para ter brincadeira dos amigos, porque está com a maminha. Enfim, isso gera um estresse muito grande no relacionamento com todos. Então, é importante que a gente saiba que existe e que a gente, na verdade, busque solução para isso. Então, a ginecomastia é a mais comum das doenças mamárias no homem. O câncer de mama também pode acontecer, ele é menos frequente, ele acontece, na verdade, na média de um caso de câncer de mama no homem para cada 100 casos de câncer de mama feminino. Então, quer dizer, a pessoa encontrou alguma coisa diferente na mama, um nódulo, uma alteração da pele, deve procurar um especialista, deve procurar um mastologista para se ver o que está acontecendo. O câncer é uma situação rara, mas é possível. Então, a gente não pode deixar a coisa, ah, deixa aí, isso não é nada, eu sou homem, não acontece nada com a minha mama. E, de repente, quando vem para um diagnóstico, tem um câncer avançado, que é muito ruim. Uma outra situação que, às vezes, confunde muito as pessoas é o que a gente chama de lipomastia. Às vezes, é o homem que tem a mama desenvolvida e aí fala, ah, doutor, estou com a glândula desenvolvendo. Na verdade, ele não tem glândula, ele não tem ginecomastia, ele tem lipomastia, o que é diferente. A lipomastia é acúmulo de gordura na mama. Então, às vezes, ele tem um volume grande na mama, ele tem uma mama que deixa ele, digamos assim, descontente com o formato, com o volume, também, muitas vezes, inibe ele no relacionamento social e que, na verdade, ali não tem glândula, é muita gordura. Ou é biotipo dele, o tipo de mama dele é assim, ou então ele está, na verdade, um peso acima do que precisa e a mama vai estar gordinha, assim como o resto do corpo também vai estar. Mas isso precisa de um diagnóstico, precisa, na verdade, de uma investigação e definir se é uma ginecomastia, se é uma lipomastia ou se é algum outro processo. Outras coisas que acometem as mamas masculinas são as mastites. São menos comuns, menos frequentes, mas também acometem. Então, às vezes, a mama pode ficar avermelhada, uma dor pode surgir sem que a gente entenda exatamente por quê. E numa conduta, numa consulta, a gente pode, na verdade, fazer essa investigação e ter o diagnóstico e o tratamento resolvendo para o paciente aquela situação. Então, acho que, assim, é importante que a gente entenda que o homem tem mama, como a mulher tem, ele só não tem volume mamário, e que as doenças, na verdade, que acometem a mulher, acomete também o homem numa incidência menor, mas os homens não podem negligenciar, muitas vezes, a mama, deixando que diagnósticos, de repente, sejam avançados em relação mesmo às doenças benignas e gerem, de repente, depois uma cirurgia, um tratamento mais agressivo por conta de falta de cuidado. E aí 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 E aí